Começou o Drops da Pan, o seu resumo diário de entretenimento em dois minutos, ou três. E hoje tem clássicos por aqui. O novo Querida encolhe as crianças e a série do filme Os Goonies. De férias com o ex e o diário de Mark Zuckerberg. E vamos para os clássicos do cinema que serão revisitados. Tem Querida encolhe as crianças e Os Goonies. Em Querida encolhe as crianças, Rick Moranis vai reprisar o papel no remake. Ele será novamente o cientista Wayne Spiekasalinski, na produção da Disney. Lançada em 1989, a história agora irá acompanhar o filho de Wayne, que três décadas após ter virado um bebê gigante, no segundo filme da franquia, seguirá os passos do pai e encolherá os próprios filhos. Até o momento não há previsão para o lançamento. Já Os Goonies pode ganhar uma versão em série pela Fox. Segundo informações do co-lider, a emissora americana já encomendou um episódio piloto para ver se o projeto tem futuro. Os Goonies, de 1985, acompanham um grupo de amigos vivendo grandes aventuras para salvar a casa de um deles. Na jornada, eles acabam descobrindo muito mais do que procuravam. Os atores ainda não foram anunciados para o piloto. Com o ex de Anitta, MTV anuncia elenco do novo de férias com o ex. O programa terá dez participantes, cinco homens e cinco mulheres. E já está sendo gravado em Jericoacoara, no Ceará. A previsão é de que estreie na MTV ainda no primeiro semestre desse ano. Os episódios também ficarão disponíveis no serviço de streaming Amazon Prime Video. Nessa temporada, o programa terá duas novas dinâmicas. Cabine dos Segredos e Sala da Verdade. Espaço exclusivo para que os participantes possam passar as tretas a limpo. Também haverá o crush do momento, em que eles votarão na pessoa mais quente da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para suíte master. Um dos destaques é Caio Cabral, modelo que teve um afer com Anitta no fim do ano passado. Antigo caderno de Zuckerberg revela que Facebook poderia ter sido uma Wikipedia da vida privada. Um dos diários de Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook, dono também do Instagram e WhatsApp, datado de 2006, mostra algumas das primeiras ideias que tinha para a rede social. Steven Levy, editor da Wired, conseguiu acesso a 17 páginas de um desses diários. Zuckerberg costumava deixar cópias de algumas dessas páginas na mesa de seus funcionários para que pudessem se inspirar. O conteúdo está repleto de ideias para novos produtos, fluxogramas de programação, listas de funções que deveriam ser implementadas e gráficos de crescimento. De acordo com o Levy, a maior parte dos cadernos e diários de Zuckerberg do começo do Facebook foram destruídos por questão de privacidade. É isso aí! Para ficar bem informado, acesse o nosso site, jovempan.com.br e procure nas redes sociais para o Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha! Tchau, tchau! Tchau!